Bom, a gente está aqui com a rainha de bateria aqui da União da Ilha, a gente vai fazer uma entrevista aqui para o Brasil Carmo, mas primeiramente eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Bruna Bruno, sou rainha de bateria da União da Ilha do Governador há seis anos, estou muito feliz que eu visito uma mulher privilegiada por ser moradora da ilha, nascida e criada lá e está à frente de uma bateria no coração da escola, toda mulher gostaria de estar. Esse ano passamos por esse probleminha do incêndio na escola, no barracão, nós podemos ter certeza que isso inflou mais a vontade dos insulanos de chegar e arrebentar na Sapucaí, vai dar mais garra para a gente. E quero lembrar também que só queimou as fantasias da ala da comunidade, as alas comerciais estão intactas, os carros alegóricos estão lindos, então a União da Ilha vai fazer um grande carnaval, podem aguardar. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do enredo, esse enredo para mim é maravilhoso porque ele fala realmente de um grande mistério da vida que envolve Darwin, envolve em Deus, envolve a origem da vida e até agora nenhum cientista conseguiu resolver. Como que você, qual a sua opinião sobre esse enredo, como que ele vê a sua cabeça quando ele foi anunciado pela diretoria? Eu acho um enredo maravilhoso, né? Falar da biologia, a origem da vida, o evolucionismo, isso é um enredo inteligente que poderia ser um enredo pesado e o Alex de Souza, o grande carnavalesco, conseguiu botar esse enredo de forma leve com a cara da ilha, botou esse enredo de forma alegre que eu não achava que ia acontecer isso, mas ele foi muito inteligente, é um grande carnavalesco, fez um jogo. Como que o carnavalesco inseriu a sua fantasia, a sua roupa dentro do enredo? Como que você vai estar sendo representada? Como ele mesmo já falou, vou representar uma borboleta monarca. Olha só! A borboleta é uma espécie que sofre metamorfose. Claro! Então aguarde! E outra coisa, eu vi uma entrevista que ficou muito famosa a sua, né? Falando que você não tinha medo em repetir fantasias ou aproveitar, eu achei isso muito bacana, até porque está em moda toda essa coisa da reciclagem, a gente realmente precisa saber trabalhar isso de forma séria, até porque a gente sabe que os recursos não são para sempre, né? Eu queria que você falasse um pouco daquela entrevista e repercussão que ela teve, né? Com certeza, se a gente não for repetir roupa, acha dinheiro, né? Com certeza! Porque cristal, uma peninha de paisão, isso é muito caro, então tem que aproveitar enquanto tiver, acho que não tem nada demais, fica bonito, no filme, aproveitando aqui, aproveitando ali, e fica ali da mesma forma. E a sua fantasia está... Está 10, nota 10! Mas a sua própria fantasia de agora está muito maravilhosa e vou dar um close nela. Vamos, Zé! Muito obrigado pela entrevista e boa sorte no desfile! Obrigada! Tchau, tchau! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!